Eu sou o Júnior Dino e vou te contar tudo sobre Dinossauro, como seria o filme original, ideias e cenas descartadas, como o filme foi feito e muito mais. Então já deixa o seu like pra gente fugir dos Carnotauros. Dinossauro é uma produção da Disney lançada no ano 2000. Eu vi esse filme no cinema, nossa como eu tô velho. A direção é do Eric Leighton e do Ralph Zodak. Você gosta de filmes de dinossauros, monstros e animais assassinos? Então se inscreva no DinoShow e ative o sininho pra não perder o próximo vídeo. O filme começa com um ponto de vista de dentro de um ovo, mostrando apenas a sombra dos dinossauros do lado de fora. Olha só que coisa linda. Uma mamãe guanadon cuida do seu ninho com todo carinho. O interessante é que ela sente algo estranho no ar. Olha só que lindo esse vale todo verdinho com brachiosauros e parasaurolófos. Eu acho muito parecido com a cena do Jurassic Park. Para criar o filme, a produção filmou paisagens reais, como Flórida, Havaí, Venezuela, Austrália. Essa cena mesmo é uma combinação de Venezuela e Flórida. Um jovem parasaurolófo persegue pássaros em meio aos brachiosauros. A paisagem ao fundo foi gravada em Orlando. Então, digitalmente, os animadores adicionaram os dinossauros e os efeitos da água. Até hoje, mais de 20 anos depois, o resultado é surpreendente. O jovem parasaurolófo vai atrás de um longe esquama, que parece um lagarto com asas. A teoria atual é que o animal real não voava, e sim usava essa fileira de apêndices para assustar os predadores. O longe esquama voa para a floresta e o parasaurolófo vai atrás. De repente, Baba começa a escorrer do alto, e o jovem parasaurolófo dá de cara. Rapaz, eu já vi muita coisa em 3D do ano 2000 que era cagadaço mesmo. Esse daqui tá cinema, mano. Tá cinema. Tá com o Carnotauro. Quando criança, eu morria de medo dessa cena. O Carnotauro corre atrás do pequeno dinossauro, mas ele o ignora, porque provavelmente estaria observando as presas maiores. A produção criou a dinocâmera, que era movida através de um cabo no alto, e assim poderia gerar as imagens onde mostrariam um dinossauro correndo. A mamãe Guarodon tenta proteger seu ninho, mas acaba acompanhando a manada. Um pobre paquelineo sauro é abocanhado pelo Carnotauro, que devora sua presa enquanto a manada foge. É uma cena sinistra para um filme infantil. A ideia do filme veio do curta-metragem para a Stark Beast. Não, e eu tava esperando uma coisa fofinha, porque Disney tem tal, ah, pra criança, ok, mas caraca, pra você ver como é que as crianças antigamente eram de radicó, tá ligado? Aí hoje em dia, vai fazer um filme desse pra criança, ai, mas eu achei muito violento para o meu filho de 10 anos de idade, que já tem quase um pelinho embaixo do braço. Eu acho que ele vai ficar com o peso dele, porque ele gosta um pouquinho de paçoca, mas eu não quero, eu não quero. Bota menos dente no Chirossauro. Eu quero que no lugar dos dentes tenha paçoca. Criado por Phil Tippett em 1984. O curta sombrio mostra um ex-tiracossauro que vai parar no território de um tiranossauro. Phil Tippett queria transformar o curta em um filme. A história é uma peria que era do meteoro e os dinossauros migrando para uma área não destruída. O protagonista seria um ex-tiracossauro chamado Root, e o vilão seria um tiranossauro chamado Grisney. Assim, como o curta, o filme seria feito em stop motion, não teria falas e seria sombrio e violento. E o final seria triste, porque devido a queda do meteoro, todos os dinossauros morreriam. Mas o projeto acabou parando nas mãos da Disney, que resolveu fazer um filme para toda a família, mais alegre e com animais falantes. E como Jurassic Park revolucionou o cinema com a computação gráfica, o stop motion também foi abandonado e os dinossauros foram criados digitalmente. Esse início sem falas e sinistro foi a única coisa que mais se aproxima do filme original. O Carnotauro havia pisado no ninho, mas por sorte sobrou um ovo, que é roubado por um ovo raptor. A ideia original era que o ovo raptor tivesse o corpo cheio de penas, assim como os estudos científicos mostram. Mas o problema é que na época, o software usado para animar os dinossauros ainda não era capaz de criar penas. Então o ovo raptor acabou ficando sem penas mesmo, mas mesmo assim eu acho um visual bem legal. O ovo raptor vai comer o ovo, mas ele é roubado por outro ovo raptor, e na briga o ovo acaba caindo no rio. Olha só que engraçado os dois se estapeando. O ovo é engolido por um Kula Sushis, que por um milagre vomita o ovo. O ovo passa por dois talaruros que estão quebrando o pau. Depois quase é pisoteado por uma manada de paquete dinossauros, e finalmente é pego por um Piteronodon, que sai voando com o ovo. A trilha sonora sobe, e vemos o Piteronodon voando sobre uma manada de dinossauros. Até hoje a grandiosidade dessa cena me deixa sem ar. O Piteronodon atravessa o mar e vai levar o ovo para suas crias, mas pássaros atrapalham o Piteronodon, e o ovo acaba caindo em uma ilha habitada por lémuris. Os lémuris também estariam presentes no filme original. O detalhe é que o filme se passa no período Cretáceo, e na realidade os lémuris surgiram milhões de anos depois da extinção dos dinossauros. Já que não estavam produzindo um documentário, a produção decidiu continuar com os lémuris, porque os mamíferos do período Cretáceo não tinham um visual muito simpático. Quando o filme seria feito em stop motion, os lémuris seriam interpretados por humanos em fantasias, e por isso o visual deles era mais humanoide. Mas como os animais iriam ser feitos com computação gráfica, os animadores estudaram lémuris modernos para criar um visual mais fiel aos animais reais. Sons de macacos e pinguins foram usados para dar vida aos lémuris. Para a época, o detalhe dos pelos se movendo era incrível. Pliu se aproxima do objeto misterioso. Eu adoro quando o raio ilumina o interior do ovo. O ovo é Clodin. Olha só que fofinho o filhote de Iguanodon. Yarr, o lémuris mais velho, quer sacrificar o bichinho, dizendo que o filhote é um monstro carnívoro, e assassina sangue frio. Só que ele não resiste a fofura do bebezinho. Anos se passam, e o legal é que vemos os lémuris fugindo do dinossauro, como se ele tivesse virado um monstro terrível que o Yarr falou. Mas na verdade eles estavam apenas brincando. Esse é o... É, isso aí é tipo a ideia do Rei Leão, né? É tipo isso, né? O Aladar, o Iguanodon que foi criado por lémuris. Isso é semelhante ao Tarzan, um bebê humano que foi criado por gorilas. Na realidade, o Iguanodon tem um bico. Também, também. No início do projeto, os animais não falariam, nós ouviríamos seus pensamentos. Nessa fase, o Aladar tinha um bico. Mas provavelmente para agradar mais o público infantil, foi decidido que os animais iriam falar. Então, os animadores deram ao Iguanodon lábios e toda a musculatura da boca, para facilitar as falas. Esse é o Zine, ele está treinando suas cantadas para o ritual de casalamento. Seu visual arrepiado foi inspirado no filho do diretor, Eric Luton. O ritual começa. É uma cena alegre, divertida. Todos arrumam um par, menos o Zine, tadinho. Na verdade, Aladar também, já que não tem outro Iguanodon na ilha. Nesse momento, meteoritos rasgam o céu. No início, é até bonito de ver, mas surge um meteoro gigantesco. A abertura do filme mostraria um meteoro indo em direção à terra, mas isso foi cortado, já que o filme Armageddon tem uma abertura semelhante. A impressionante destruição causada pelo impacto envolveu efeitos práticos de pirotecnia e fumaça filmada de cabeça para baixo. A cena do Aladar com os lêmures nas costas fugindo dos meteoritos é incrível. A iluminação é impressionante. Eles vão parar em um rochedo, e Aladar não tem outra opção a não ser pular no mar. Uma miniatura do rochedo foi criada e detonada para simular a destruição. Eles vão parar em terra firme, e ao longe, observam a ilha em chamas. Aladar, Plio, Iar, Zine e Suri foram os únicos sobreviventes. Suri, que era a mais nova do grupo, tenta gritar na intenção de alguém ouvir, mas ninguém responde, é bem triste. A cantora Katie Bush escreveu e gravou uma canção para essa cena, mas na exibição teste, o público não gostou da música, então ela foi retirada da cena. Eles chegam ao deserto, e ficam felizes por encontrar outros dinossauros, mas esses não são nada amigáveis. Esse é o Velociraptor. Eles também teriam penas pelo corpo, sendo ainda mais acurados cientificamente, mas a ideia também foi descartada devido a dificuldade da animação. O engraçado é que um Chihuahua foi usado para os sons de toda a matilha. Aladar sai correndo, e os bichos vão atrás dele. É uma baita cena de perseguição. Mas os raptores desistem, porque Aladar entrou no caminho de uma manada gigantesca, com várias espécies diferentes. A trilha dessa cena me arrepia até hoje. Para escapar dos raptores, eles seguem a manada. Na manada vemos novas espécies, como Stigmoloch, Strutiumimus e os pequenos Microseratops. Os animadores criaram os dinossauros completos, com músculos e peles. Os movimentos da pele foram inspirados em elefantes. Conhecemos duas idosas, a durona estiracossauro Ema e Bailene, um gentil brachiosauro que é a última de sua espécie. O legal é que no Brasil, Ema foi dublada por Nair Bello e Bailene por Hebe Camargo. Deus de crime, gracinha. Originalmente, o personagem de Bailene era um jovem brachiosauro chamado Sorbus, que tinha medo de altura e por isso sempre mantinha a cabeça perto do solo. As duas são acompanhadas por Ur, um anquilosauro que se comporta como um cachorro. Logo de cara, ele gostou do Aladar. Os barulhos que Ur faz são sons de chimpanzés. A manada está à procura da área dos ninhos, um local onde os dinossauros iam para ter seus filhotes. A manada é guiada por Cron, Bruton é o seu braço direito. O visual dos dois é diferente. Eles parecem mais velhos e tem uma protuberância no focinho que lembra mais um alterrinus. Mas provavelmente eles foram desenhados assim para serem diferentes dos demais iguanodons. O visual de Bruton foi inspirado no grande ator e diretor Clint Eastwood. Nira é a irmã de Cron. Seu visual mais feminino e delicado foi inspirado na atriz Alden Hepburn. O dia amanhece e Cron e Bruton explicam aos novatos que eles estão em busca de água. Não irão parar. Quem se perder e encontrar um predador não terão ajuda. Artes conceituais dão uma ideia porque esses dois iguanodons acreditam apenas na sobrevivência dos mais fortes. Provavelmente haveria uma cena mostrando que quando filhotes seus pais foram mortos por Carnotaurus. E sozinhos os dois tiveram que se virar para sobreviver. Isso explicaria porque eles não querem ajudar ninguém. É uma pena que essa história de fundo foi cortada. A manada caminha incansavelmente perante o forte Sol. É uma cena muito bem montada. Tadinha dos Lêmures tentam pegar uma sombra nas costas da Emma. Pela noite um Estútil Mimps não aguenta e morre. E é claro que os raptores ficam felizes. Olha eles atravessando o deserto. A direção de arte desse filme é incrível. Além dos Velociraptors descobrimos que a manada está sendo perseguida por dois Carnotauros. E a abertura já deixou claro que eles são muito perigosos. Desde o início do projeto o Tiranossauro seria o grande vilão. E continuou até o projeto avançar. Ganhando até arte conceitual. Mas o Tiranossauro já havia sido a grande estrela do mundo perdido Jurassic Park. Então para inovar eles escolheram o Carnotauro. O animal real não era tão grande. Chegava a 3 metros de altura. Sendo menor que o próprio Guanodon. Então para ser mais ameaçador. Eles deixaram o Carnotauro mais corpulento. E aumentaram sua altura para aproximadamente 4 metros e meio. Eu adoro esse visual. Acho muito marcante. Acho que os animadores se inspiraram em uma arte conceitual. Que foi feita para o Tiranossauro. Onde ele lembra uma iguana. Sons de leopardos foram usados para os barulhos dos Carnotauros. É interessante notar que um deles é menor. O maior pode ser a fêmea ou talvez o pai ou a mãe do menor. A manada fica feliz porque eles estão chegando em um enorme lago. Mas eles descobrem que a água secou. No início do projeto haverá uma cena onde a manada precisaria atravessar um rio. E seriam atacados por vários mosasauros. Tem umas artes conceituais bem sinistras. Em outro ponto da produção Aladar se chamava Noah. E estaria acompanhado de seus avós. Eles atravessariam o rio e seriam atacados por vários crocodilos. Provavelmente deem nos sujos. É uma pena que essa ideia foi descartada. Eu senti falta de mais espécies carnívoros no filme. Mesmo com todos cansados e com sede. E Kron quer seguir em frente. Mesmo que metade da manada morra. Aladar nota algo estranho na pisada de Bailene. E eles começam a cavar. E água brota da terra. É algo muito criativo. Isso deixa a manada desesperada. Principalmente Kron que briga por água. Bruton vai com outro Iguanodon nas redondezas. Tentar encontrar água. E eles estão sendo observados. Olha só essa cena da sombra do Carnotauro. É da hora demais. Os dois são emboscados pelos Carnotauros. E podemos ver ao fundo o outro Iguanodon sendo devorado. Tem uma cena deletada que mostra uma versão mais sinistra. E revela que originalmente iriam três Carnotauros ao invés de dois. Aladar ensina dois Iguanodons filhotes a encontrarem água. Isso chama a atenção de Nira. É, parece que agora só o Zine está solteiro. Bruton reaparece todo ferido. E conta para Kron que foram atacados por Carnotauros. Kron fica assustado dizendo que Carnotauros não apareciam tão ao norte. Essa fala foi colocada para amenizar o fato de que na realidade os Carnotauros viveram na América do Sul. E o filme se passa na América do Norte. O filme mistura várias espécies de épocas diferentes. Então está perdoado. Bruton acorda a manada para fugirem dos Carnotauros. Aladar tenta impedir os alegando que mais fracos irão ficar para trás. Mas é duramente ameaçado por Kron. Aladar e os Lêmures então ficam para trás com Ima e Bailin. Os Carnotauros chegam à poça de água. E a água se mexe com o impacto da pegada. Fazendo uma homenagem à icônica cena do Jurassic Park. Eles vão parar em um desfiladeiro e descobrem que Bruton foi deixado para trás. Aladar oferece ajuda. Mas como ele é muito rabugento, diz para eles se afastarem. Ur descobre uma caverna e eles decidem entrar lá para fugirem da tempestade que está a caminho. Bruton acaba mudando de ideia. Plio oferece uma planta para passar em suas feridas. Eu acho muito legal a mensagem que o filme passa sobre como devemos cuidar uns dos outros. E nunca perder a esperança. Olha só os Carnotauros na chuva com um raio ao fundo. É simplesmente lindo. Eles precisam ficar quietos para não chamarem a atenção dos Carnotauros. É uma cena muito tensa. Eles tentam correr, mas um Carnotauro morde a cauda de Aladar. Bruton estava fugindo, mas volta para conter os Carnotauros enquanto os outros fogem. Bruton causa um deslizamento que soterra os Carnotauros. E ele acaba morrendo heroicamente. O Carnotauro maior ainda está vivo. Meu irmão, por uma animação infantil, isso aqui tem morte pra caraca, hein, mano. Tô louco, mano. Para trás, vê o seu parceiro morto e vai embora. O grupo foge para o fundo da caverna. Zinde descobre que por trás das rochas está a área dos ninhos. Mas acontece um novo deslizamento que bloqueia ainda mais a passagem. Isso faz Aladar perder as esperanças. E era ele quem dava esperanças ao grupo. Essa esperança faz Bailine não aceitar morrer nessa caverna. Então, com seu enorme peso, ela se choca contra as rochas. E juntos, eles conseguem abrir caminho para a tão sonhada área dos ninhos. Que não foi destruída pelo meteoro. Tá certo que o meteoro daquele tamanho teria acabado com a vida na Terra. Mas beleza, vai. A cena é linda. Pois é, pois é, pois é. Os animadores ficaram muito orgulhosos por criar as cenas dos dinossauros interagindo com a grama. Só que no período Cretáceo ainda não existia grama. Mas como eles disseram, isso não é um documentário. A antiga passagem foi bloqueada. E não há como a manada atravessar. Aladar decide ir avisá-los que existe um outro caminho. Aladar sai da caverna e encontra um Stigmolak morto. Uma cena deletada revela que ele estava fraco e foi abandonado pela manada. Foi esse pobre coitado que acabou salvando o Aladar do Carnotauro. Mas se observarmos bem, o Carnotauro viu o Aladar fugindo. Cron quer obrigar os dinossauros exaustos a escalarem a passagem bloqueada. Começando pelos coitados dos filhotes. Aladar chega e tenta liderar a manada para o caminho mais seguro. Mas Cron fica furioso e tenta lutar com o Aladar. Neste momento, Cron faz o mesmo barulho usado para o Tino Nossauro em Jurassic Park. Nira salva Aladar e os dois vão embora e o bando vai com eles, deixando Cron sozinho. Acho bem legal os detalhes dos machucados, tanto em Cron quanto em Aladar. O Carnotauro que estava perseguindo Aladar encontra a manada. Essa cena mostrando as patas do Carnotauro correndo é uma homenagem a cena dos raptores na cozinha em Jurassic Park. Ao invés de fugirem, Aladar convence o bando a enfrentar o Carnotauro, porque juntos eles são mais fortes. Essa é outra cena que me deixa arrepiado. Eles conseguem passar, mas o Carnotauro vai atrás de Cron que está escalando sozinho. É bem legal o detalhe do Carnotauro usando seus chifres para ferir a presa. Nira chega para ajudar, mas não consegue. Então Aladar tenta empurrar o Carnotauro do penhasco, mas também não consegue. Nessa cena, o Carnotauro iria falar alguma coisa para Aladar. Eu imagino algo tipo, você é incapaz de me derrotar. Mas como ele ficou mais ameaçador sem falas, essa ideia foi descartada. O chão desmorona e o Carnotauro cai do penhasco. Cron acaba morrendo. Eu acho interessante que ele foi ruim até o final, não teve nem tempo de se redimir. Finalmente a manada chega a tão desejada a área dos ninhos. Um tempo depois, Aladar e Nira estão esperando seus ovos chocarem. Aladar ajeita os ovos assim como sua mãe fez no início do filme. Até o Zine arranjou várias namoradas. E o filme termina mostrando que os dinossauros e os lêmures agora vivem felizes nesse vale dos sonhos. Isso até o próximo meteoro chegar. Então o dinossauro tem uma história simples, tem seus erros científicos e eu senti falta de mais espécies carnívoros. Mas o filme foi uma animação inovadora, até hoje impressiona. Eu amo a trilha sonora, os personagens são carismáticos e tem um bom desenvolvimento. E o filme tem uma linda mensagem de que juntos somos mais fortes. Esse é um filme que marcou minha infância e que mesmo hoje ainda fico muito emocionado quando revejo. Mas e você, qual a sua nota para dinossauro e qual a sua cena favorita? Agora a hora da pergunta, sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. Você também acha que a cena da travessia no rio fez falta no filme? Então abraço do Dino e até o próximo vídeo. Até anime também em 3D, se eu não me engano. Sei lá, tinha muita coisa em 3D nessa época. Era uma inovação até de certa forma. Mas esse aqui, meu irmão, tá muito à frente do tempo dele, tá ligado? Porque é lindo esse filme aqui. E pelas poucas cenas que apareceram, pelo menos a impressão que eu tive. Tá ligado? É muito bonito mesmo. Aqui, mano, me deixou com vontade de assistir. Não sei se em off, talvez em live um dia, não sei, sei lá. Mas é muito bonito o filme, cara. Eu tenho que admitir. E como eu falei, repito, mano. Para um filme dos anos 2000, para criança, a Disney ousou muito, meu irmão. Porque tem muita morte, tem muita coisa assim, real, de fato. Aquela coisa fofinha de, ah, não, o poder da amizade não vai deixar ninguém morrer. Ah, não, ele caiu de 50 mil metros de altura no chão de cabeça. Mas aí tá bem. Morreu, mas para saber. Não, foi um negócio bem real mesmo. Isso é interessante, tá ligado? Meio que mostra para a criança ali que, né, o cuidado que ela tem que ter com muita coisa. Enfim, que a vida é a brincadeira. Então dá para meio que usar esse filme até para passar um conhecimento, de certa forma, para a criança. Sei lá, não sei. Mas é aquela parada, né? É a Disney de antigamente, né? Que era poucas ideias. De hoje é meio complicado de fazer essa parada aí. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Vou deixar o link aí desse vídeo na descrição. Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu. Alexandre, o homem que resistiu aos problemas da vida, não se deixou cair. Hoje ele brilha em luz própria, com respeito, amigos e família.